Agora eu vou sair daqui e vou em direção ao córrego que tem ali atrás, vou tentar fazer uma coisa que eu sempre prometo que vou fazer e nunca consigo, que é ficar em silêncio, pelo menos um pouquinho, para vocês conseguirem perceber o silêncio daqui e quanto esse local transmite paz, nos outros vídeos eu citei isso, eu já acampei aqui várias vezes porque é próximo de Teresópolis, então eu tenho como prática durante os finais de semana, quando possível, acampar em camping próximo a minha cidade e nas férias me aventurar mais distante um pouquinho, então aqui eu já tive muito sono agradável, sempre achei uma delícia vir para cá, sexta-feira, sábado à tarde, hoje nós estamos no domingo, mas assim, sábado à tarde ou domingo à tarde, dormir ouvindo esse silêncio, onde o único barulho é o dos pássaros ou do córrego que passa aqui atrás. está vendo, tem a parte de luz, o CCB, seria bom se fosse melhor? Seria, mas isso aqui já está muito, muito razoável para o que é o campismo hoje no Brasil, ali já está dando para ver a piscina de água natural, aqui tem churrasqueira, eu vou descer por aqui, eu já peguei há alguns anos atrás essa piscina menor também com água, está vendo que agora ela está vazia, e aqui eu já usei muito esse campo para ficar dois, três dias e sair do ritmo de urbano. é, a piscina está com algum problema, ela está vazia, a piscina de criança, a outra piscina está cheia. O que hoje é domingo à tarde, o pessoal que estava aqui, eu acredito que já tenha ido embora, a grande maioria. Ali adiante dá para tomar um banho, hoje eu acho que não dá, nesse horário que está um frio danado aqui, mas em dias mais quente mais cedo, essa água é uma delícia. Aqui para cima do camping tem muito pouca coisa, o que faz com que essa água seja limpa, não tem comunidades aqui em cima, não tem bairros aqui para cima, a água vem da montanha. no próximo vídeo eu vou até a área de piscina.